Quero cumprimentar a todos que nos assistem, cumprimentar as pessoas presentes aqui no plenário, a Rosana que está aqui, visitando a Câmara Municipal pela primeira vez, ex-moradora de Pompeia, que está aqui agora, faz parte da família aqui em Jacareí, seja bem-vinda, seu nome eu cumprimento os demais aqui presentes, quero cumprimentar também você que nos acompanha e de casa, e o momento é de agradecimento. Quero agradecer porque fiz bastante campanha nas ruas de Jacareí, conversei com muitas pessoas, pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, então eu quero agradecer muito esse carinho que eu recebi nas ruas de Jacareí e pessoas que, através do nosso trabalho, confiaram nos deputados que pedimos votos aqui na nossa cidade. Nós pedimos votos para dois deputados federais e um deputado estadual. O deputado federal Paulo Teixeira, que foi reeleito deputado com 1.986 votos só em Jacareí, num total de mais de 120 mil votos no estado de São Paulo. Paulo Teixeira, que é um dos parlamentares que mais trouxe verbas para Jacareí, nos últimos quatro anos foram mais de 1 milhão e 200 mil reais para a cidade de Jacareí. Eu já, é a terceira vez que eu apoio o Paulo Teixeira. Dizer também que o Wagner Balheiro, candidato que eu fiz campanha aqui em Jacareí, teve 2.778 votos. O Wagner é um grande amigo, fez movimento estudantil junto comigo, foi eleito duas vezes, três vezes vereador em São José e resolveu agora sair candidato a deputado federal. Teve uma excelente votação, quase 50 mil votos, mas não foram esses votos suficientes para que ele tivesse sido eleito deputado federal. Em Jacareí, nós fizemos a campanha firme para o Wagner, com toda a nossa equipe e conseguimos para ele 2.778 votos. E também quero agradecer a população que confiou o voto no Emílio, que é deputado estadual já pelo segundo mandato, foi prefeito em Osasco duas vezes, vereador três mandatos e o Emílio teve em Jacareí 2.102 votos. Então eu quero agradecer você que encontrei pelas ruas, que a gente pôde conversar sobre a eleição presidencial, sobre a eleição de governadores e também sobre os problemas que estão acontecendo aqui na nossa cidade, sobre o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Eu sou muito grato por esse carinho que as pessoas recebem a gente nas ruas. Então eu quero agradecer profundamente as pessoas que nos receberam, mas quero agradecer também todas as lideranças que fizeram campanha comigo na rua. Quero agradecer a minha equipe, que trabalhou incansavelmente para que a gente pudesse ter uma votação como essa, espetacular aqui no município de Jacareí. É preciso reconhecer, porque na política não se faz nada sozinho, na política se faz construindo com as pessoas. E essas pessoas me ajudaram muito nessa empreitada que assumi de fazer campanha para esses deputados federais que eu mencionei e também para o deputado estadual Emílio, que foi novamente reeleito. Eu quero que você deixe aí gravado, vou continuar cobrando desses deputados verbas para Jacareí, recursos para Jacareí. Uma cidade como a nossa precisa de cada dia ter mais recursos para investir na área da saúde, para investir na área da segurança, para investir na área da educação, na área de pavimentação. Então são alianças que a gente faz com esses deputados que depois a gente colhe o fruto. E não colhe o fruto do ponto de vista individual para o vereador, mas colhe o fruto do ponto de vista coletivo para a nossa cidade. Então vocês podem ter a certeza que esses votos que esses deputados tiveram aqui em Jacareí vão ser honrados com atenção e recursos para a cidade de Jacareí. Todos vocês que assistem à TV Câmara sabem o partido do qual pertenço, que é o Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiado no Partido dos Trabalhadores desde 1992. Então eu quero dizer a você que os motivos que me levaram a ser filiado ao PT, que é da transparência, da honestidade, também da máxima igualdade entre as pessoas, proteger os menos favorecidos, ter um mandato com essas características é o que eu mais procuro fazer aqui no dia a dia. Porque está no nosso estatuto, que nós devemos ser transparentes, honestos e também cuidar com uma atenção especial daqueles que mais precisam. Agora, todos os partidos têm pessoas que erraram e têm pessoas que acertaram, não é? Então se você for olhar para o PL, a mesma coisa, para o PSD, a mesma coisa, para o PT, a mesma coisa, para o PMDB, a mesma coisa. Então vai ter gente no partido que acerta e para a gente que erra. Ora, aqueles que erram, aqueles que fazem coisa errada, eles têm que cumprir o que a lei diz, não é? Porque às vezes nem na casa da gente, a gente sabe o que o outro está fazendo, não é? A família, você não sabe o que aqueles da sua família estão fazendo. Então se tem alguém que errou, tem que pagar conforme a lei. O Brasil, o grande problema aqui é a falta de aplicabilidade da lei, a impunidade, isso é muito ruim. Então nós precisamos, não podemos ser assim, se a pessoa errou, tem que pagar, é isso que eu desejo. Eu sou fiel aos princípios que me levaram à política, não é? De ajudar a nossa cidade, de ajudar as pessoas, não é? De cuidar das pessoas e vou continuar sendo assim durante toda a minha vida, não é? Porque minha mãe me ensinou a ser assim, não é? Ter uma atenção maior àqueles que precisam e sobretudo ser honesto. Não precisa pisar em ninguém, não precisa furtar ninguém, para a gente alcançar os nossos objetivos. Só que eu reconheço isso e não sou conivente com nada, que seja do ponto de vista da corrupção, não é? Agora eu quero responder o vereador Rodrigo Salomão, não é? Rodrigo Salomão, ele sobe a essa tribuna aqui e sempre fala do Lula, aqui é bandido, sempre fala do PT, tem corrupção. Rodrigo Salomão, o senhor andou abraçado aqui na cidade, com nada mais, nada menos, do que o coronel de Taubaté, o Ortiz Júnior. O Ortiz Júnior aqui na candidatura dele, ele tem dez processos criminais, pegou a área pública e deu para a empresa privada. Tem processos e processos, inclusive de cassação, de corrupção. E o Rodrigo Salomão andou aqui, com o Ortiz Júnior, em cima do caminhão, abraçado, pedindo voto. Então, espera aí, se é para ser combativo com a corrupção, então também não dá para aceitar o Ortiz Júnior fazendo campanha. Porque ele foi cassado, foi eleito o prefeito de Taubaté e cassado. Teve uma condenação, o vereador Paulinho, que quem tirou a condenação dele foi o ministro Gilmar Mendes. Todos os ministros, vários ministros votaram para manter a cassação dele, porque uma juíza de Taubaté, pegou a corrupção que ela tinha. Só que eu estou dizendo não, é só entrar aí no site e ver, o que o Ortiz Júnior fez em Taubaté. Então, espera aí, do meu partido eu não olho e dos outros eu olho? Então, se é contra, tem que ser contra a corrupção qualquer, que seja o partido. Foi por isso que eu disse, se no PT alguém errou, tem que pagar, conforme a lei, ninguém tem que ficar, né? Como diz na linguagem popular, passando o pano. Agora, o Rodrigo Salomão sobe aqui, fala toda a sessão, é a mesma coisa, falando do Lula, falando do PT, mas espera aí, andou de mãos dadas com o Ortiz Júnior, que foi cassado em Taubaté, corrupção. Entrei aqui no site da Justiça Eleitoral, são 12 processos criminais, tem 12, 12 certidões criminais no processo de candidatura do Ortiz Júnior. Então, vamos ser contra a corrupção, vai ser contra em todos. E Rodrigo Salomão, o senhor também, fez campanha para o Dória, aqui, mas ninguém fala mais do Dória, né? Parece que o Dória agora é um ser que não existiu na política. O Dória é um ser que ninguém gosta mais de falar, mas o Rodrigo pegou onda no bolso Dória, que tinha época. Rodrigo fez muita campanha para o Dória, e olha aqui ó, Justiça manda devolver a área pública que o Dória invadiu. Será que o Dória precisa invadir a área pública? Será que o Dória precisa invadir a área pública? Será que ele não tem dinheiro para comprar um terreno em Campos de Jordão? Está aqui vereadores. Invadiu terra pública. Dória. Que o Rodrigo fazia questão aqui de falar acelera. Acelera Jacareí, que o Dória acelera. O Rodrigo falava aqui também, acelera Jacareí. Então, espera aí. Toda sessão a mesma coisa. Sobe aqui, e fica falando da corrupção dos partidos alheios. Mas e o seu Ortiz Júnior? E o Dória, que invadiu terra pública, e teve que devolver? Mas não devolveu por vontade própria? Devolveu porque a Justiça mandou ele devolver terra pública? Estou pensando, vereador Hernani, que daqui a pouco o Dória vai se filiar ao sem-terra, sem-terra. Porque está invadindo a área pública. Precisa? Não. Então, espera aí. Não é? Então, eu quero dizer isso. Rodrigo Salomão, sempre, toda sessão tem falado isso. Eu gosto do debate. Não é? E não me calarei nesse sentido. Porque dá a impressão que só o partido do qual ele faz parte não tem problema. Mas tem, o PSDB tem uma extensa lista que nós podemos discutir aqui nessa tribuna. Só repetindo, sou contra a corrupção em qualquer lugar que ela estiver. Qualquer lugar. Tem que aplicar a lei. Não pode ter impunidade. Agora, sou contra em qualquer partido que seja. Agora, não tem cabimento. Eu venho aqui, critico uma coisa e ando de mão dada com o outro que fez coisa muito pior. Então, vamos seguir aqui a política. Quero dizer que sempre eu vou rebater aqui, quando falar, me referir aqui ao meu trabalho aqui na Câmara. Porque o meu trabalho aqui, eu procuro ser o máximo honesto e transparente possível. Conto com o nosso mandato. Lembrando a todos, e aí o convite, amanhã a partir das nove horas, ali no Educa Mais de São João, uma festividade dos idosos aí, para que a gente possa compartilhar e participar junto. Então, estão todos convidados. Estão todos convidados amanhã, Conselho do Idoso, para participar dessa grande festa que será realizada amanhã, no Elvira ali de São João. E lembrando a todos também, que em decorrência do feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a sessão da próxima semana ocorrerá terça-feira, em 11 de outubro de 2022, às nove horas da manhã. Não havendo mais matéria a ser tratado, agradeço a participação de todos, os vereadores, agradeço os servidores dessa casa, agradeço, por fim, o público presente, agradeço todos que nos acompanharam pela TV Câmara e pela internet, e às 15 horas e 19 minutos, do dia 5 de outubro, declaro encerrado a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacarei do ano de 2022. Um boa tarde a todos, fiquem todos com Deus.